Os flagrantes de irregularidades no trânsito são quase incontáveis. Num curto espaço de tempo, em um mesmo cruzamento no setor Bueno, em Goiânia, a nossa equipe registrou um motorista estacionado em local proibido, outro fazendo conversão proibida ao famoso gato, e motorista que não conseguia tirar o olho do celular. Conhece gente que comete infração no trânsito? Ah, isso aí é todo mundo. Toda hora? Você não acha que falta mais fiscalização com tanto cometimento de infração e pouca gente tem a CNH ali caçada ou suspensa? Fiscalização falta, porque o que a gente vê de gente fazendo coisa errada aí não é pouca, não. Você já teve problema com habilitação? Sim, sim, mas não tem essa... não conheço, não. Apesar de não conhecer, conhece muita gente que comete infração? Sim, a maioria, o tempo todo no trânsito, né? O Clever, que é motorista por aplicativo, estourou os pontos da carteira e está esperando pra ver qual será o resultado. Olha, eu vou te falar, eu trabalho de 10 a 12 horas por dia, então não tem como não levar multa com toda a tensão possível. A suspensão ou a caçação da CNH são medidas disciplinadoras aplicadas a aquele motorista que acumula um determinado número de pontos dentro do período de um ano. Segundo o Detran Goiás, em 2023, mais de 8.500 motoristas tiveram a CNH suspensa. O Código de Trânsito Brasileiro permite a suspensão da CNH quando cometidas infrações consideradas graves, como não utilizar o cinto de segurança, deixar de prestar socorro às vítimas de trânsito, parar o veículo em via de alta velocidade, transitar na contramão, seguir veículos de emergência, fazer retorno em local proibido, transitar em velocidade superior à permitida até 50% em vias locais e transportar pessoas ou animais na parte externa do veículo. Já as infrações gravíssimas que suspendem a CNH são dirigir embriagado ou sob efeito de substância que caracterize dependência, dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos, disputar corrida, usar o veículo para demonstrar ou exibir manobras perigosas e transitar em velocidade 50% superior ao limite da via. A pontuação mínima atingida e que já causa punição é de 20 pontos. A máxima é de 40 pontos. Algumas infrações também prevêm de forma específica a suspensão da CNH. Já a suspensão, ela pode acontecer em razão da sua pontuação e é muito comum as pessoas terem 5, 10, 15 carros no seu nome e aí vários funcionários dirigirem esse veículo e acontecer o estrapulamento da pontuação ou então acontecer ela de forma administrativa. O que tem sido muito comum é você dirigir numa velocidade 50% superior à permitida naquela via. Então só essa conduta já vai te dar a suspensão da CNH que pode variar nesse caso de 2 a 8 metros. Também tem a situação, caiu na balada responsável, bebendo e dirigindo. Independente da pontuação, a suspensão também é automática. Para Marcos Routem, especialista em trânsito, o número de carteiras suspensas e caçadas é muito baixo se comparado à quantidade de infrações cometidas o tempo todo. Ele acredita que falta mais empenho por parte da fiscalização. O egoísmo que as pessoas têm, que é cometer essas infrações, eles prejudicam a todos, né? A hora que você para o carro, né, aqui no supermercado, o supermercado para o caminhão atrapalhando o trânsito. Atrapalha a cidade toda, atrapalha a cidade toda, porque vai indo, vai indo. A gente às vezes vê 2, 3 quilômetros de congestionamento porque um motorista cometendo uma infração. Então, isso que vai ser a hora que as pessoas começarem a perceber que tiver todo mundo organizado, todo mundo respeitando, a sinalização é positiva. O trânsito vai melhorar, porque você vai ter mais fluidez.